A Assembleia Legislativa reconheceu os bons serviços prestados por dois militares que integram o quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Maranhão com a maior honraria do Parlamento Estadual, a medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann. Os deputados Antônio Pereira e Ariston foram os autores das homenagens ao Major PM, Lucas Daniel Fernandes e a Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Rosimere Cristina Alves. São dois grandes profissionais que por mérito recebem essa medalha por ajudarem a construir uma sociedade melhor para todo maranhense. Uma sociedade que não reconhece aqueles que ajudam a ser construída, a ser desenvolvida, é uma sociedade fadada ao insucesso. E nós aqui estamos através do povo do Maranhão, porque a Assembleia é o povo do Maranhão. Somos os legítimos representantes. Estamos dando essa medalha, a maior medalha de honra ao mérito que essa casa pode oferecer a esses dois militares, bombeiros militares. O Major Lucas e a Tenente-Coronel Rosimere ressaltaram o sentimento de gratidão pelo reconhecimento. Sentimento de gratidão. Estou muito grata, primeiramente a Deus, depois aos deputados pelo reconhecimento e à minha família. Porque é assim, a maior comenda da casa, é uma homenagem muito linda que eu recebo de coração. O sentimento é de gratidão, uma enorme gratidão. Coincidentemente, amanhã nós estamos completando 20 anos de efetivo serviço dentro da Polícia Militar. Ou seja, são 20 anos servindo à sociedade maranhense. E com o recebimento dessa medalha, sendo condecorada aqui pela Assembleia, como você bem frisou, o reconhecimento daqueles que foram eleitos, os representantes do povo da sociedade maranhense. Então é um sentimento de enorme gratidão de que nós estamos trilhando o caminho correto e justamente ali para poder sempre estar enaltecendo e trabalhando em prol da sociedade maranhense. O chefe do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa observou que o reconhecimento é justo e que motiva ainda mais os militares que atuam no poder legislativo a cada dia buscarem a excelência no trabalho desenvolvido. Pelo trabalho desenvolvido aqui na casa com relação à segurança, tanto patrimonial como pessoal dos deputados. E também por parte do bombeiro, a parte estrutural. Nós temos a nossa Tenente-Coronel Rosimeiro, que é recém-promovida, a Tenente-Coronel, reconhecimento do governo do Estado, doutor Carlos Brandão, a essa excelente bombeiro militar. E também o nosso Major Lucas. São dois grandes oficiais, dois jovens oficiais, e já em 20 anos de carreira, já recebendo essa grande homenagem por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A sessão solene contou com a presença de amigos e familiares dos homenageados, e ainda com o pronunciamento dos deputados Welton do Cusse e Arnaldo Melo, que fizeram questão de reafirmar os bons serviços prestados pelos homenageados.